Oi, 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 oi... Eu estou ali de mar. Talvez de razão Perdida Quis fazer leilão Da vida E salvei o leigo, venda o desbarato, venda o ódio inteiro, que eu estou farto. Meus versos, que não são versos, entirei ao chão, disperso, para ver se algum dia, o mundo pateta, por analogia. Diz que eu sou poeta. Fiz leilão de mim, e vou-te ouvir a preguada. A este mal que sou, ninguém me dupe, é mais dado. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Fiz leilão de mim, tinhas razão e minha alfada. Aplausos.